Construir em terreno de fundo, acesso por servidão. Você que queria saber um pouquinho mais sobre isso? Então me acompanhe aqui. Seja bem-vindo ao Reambientando de Seu Jeito. Esse é mais um Papa com Jane, naquele momento em que a gente conversa a respeito de dúvidas que vocês têm. Várias pessoas pediram para eu tratar um pouquinho mais desse assunto. Aproveitamentos de terrenos de fundo. O que são terrenos de fundo? São aqueles terrenos que não têm atestada à frente, voltada para a rua. Eles ficam no fundo de outros terrenos e o acesso a eles é através de um corredor. Às vezes esse corredor é largo e passa um carro. Às vezes não passa, às vezes passa só pedestres. Pedestres. Normalmente esses corredores, para acessar outros terrenos, é chamado de servidão. A gente tem vários projetos aqui no canal em que a gente fez prédios em terrenos de fundo, com acesso por corredor ou servidão. Eu, inclusive, se você ainda não assistiu, vou deixar o card aqui e lá no final também o link para você ver. Um prédio que nós fizemos num terreno de fundo, que tinha um corredor apenas de acesso a pedestres. E a gente, então, ambientou esse corredor com vegetação, com iluminação, com revestimentos. Tem jeitos de fazer esse corredor ficar mais agradável para a pessoa que está circulando até chegar no prédio onde ela precisa. Eu tenho também um outro projeto, que vou deixar também o card aqui, em que a gente fez um prédio de vários apartamentos num terreno que é um terreno quadrado no fundo de um outro terreno. Então, o cliente, era um terreno que o cliente até pensava estar, não ter muito valor, não saber muito o que fazer com ele. E conseguimos, então, projetar esse prédio onde hoje ele está construindo um empreendimento em que ele vai ter renda de aluguéis. Então, assim, às vezes a gente pensa, poxa, um terreno de fundo, né? Será que é um terreno que tem valor de mercado? Terreno complicado? A gente está acostumado aqui no escritório a receber vários terrenos fora do padrão. Nós temos projetos aí em prédio de terreno de 4 por 9, por exemplo. Vou deixar também o link aqui, caso você não tenha visto. A gente trabalha muito com terrenos difíceis, com terrenos com formato muito irregular e terrenos muito pequenos. O terreno de fundo é um outro, uma outra modalidade de um terreno que não é tão simples de projetar, porque ele precisa, se você vai aprovar esse projeto na prefeitura, o que a gente sempre aconselha que faça, ele, a prefeitura precisa permitir que ali não tenha obrigatoriedade de carro, de estacionamento, por exemplo. Muitos terrenos desses de fundo, a servidão tem um metro e meio de largura. Então, só dá para passar pedestre, não dá para passar carro. Então, para construir lá no fundo, a prefeitura precisa abrir mão, então, dessas vagas de carro. Algumas prefeituras não exigem isso, depende do zoneamento da cidade, às vezes regiões mais centrais. Depende de uma série de fatores, mas é importante que você veja na sua prefeitura se há essa obrigatoriedade de vagas ou não. Não havendo, o terreno de fundo de quadra, com acesso por servidão, é um terreno que dá para a gente fazer várias coisas ali. Eu tenho também um projeto que a gente fez para uma edícula em Alegrete. Vou deixar também o card aqui para você dar uma olhadinha. Esse terreno não era um corredor estreitinho, era um corredor mais largo, onde dava para ter acesso, inclusive, de carro. Mas era no fundo do terreno. Então, o acesso ali, no caso, não era uma servidão, porque era o terreno da própria pessoa que construiu, então, nos fundos, mas com acesso lateral e totalmente independente da casa da frente. A gente tem muitos projetos no escritório que são assim, pessoas que já têm os familiares morando na casa da frente e querem construir no fundo do terreno. E aí a gente tem que pensar num acesso que seja independente do da casa da frente. Mas o assunto principal desse vídeo aqui é realmente o acesso por servidão, que é um terreno que é de outro proprietário. Na frente tem um terreno de um dono e atrás é de outro dono. Às vezes até chega a ter dois terrenos e depois é que tem o terreno da pessoa. E a gente tem jeito de aproveitar esse terreno, sim. É possível. A gente só precisa cuidar para manter uma boa ventilação e iluminação, manter os recuos laterais, pelo menos um metro e meio das divisas ou o que a prefeitura estabelecer para aquele lote. E nesse corredor de servidão, procurar transformar esse acesso ao terreno em algo que seja agradável, que seja interessante da pessoa estar ali caminhando em direção ao prédio que ela está indo, mas ter coisas bonitas para ela ver. Então, como normalmente são corredores estreitos e compridos, uma dica é cortar esses corredores na vertical. Então, a gente faz, por exemplo, um pedaço vertical em um tipo de revestimento, outro pedaço com vegetação. A gente pode entrar ali com iluminação. Dá para entrar, por exemplo, com uma estrutura metálica para colocar um caramanchão. Por exemplo, buganville é uma planta que dá flor quase o ano todo, uma flor com uma cor bem alegre. Tem rosa, tem tipo um fucsia, tem um rosa mais escuro, tem até um branco, mas o mais comum é aquele fucsia, aquele rosa bem forte. E isso dá uma humanizada nesse corredor e pode deixar ele até um atrativo para esse terreno. Pode se transformar num diferencial, pode se transformar numa coisa bonita. A pessoa está andando em direção ao prédio, passando por entre plantas, por entre flores, por entre iluminação direcionada para esses muros. Então, dá para fazer muita coisa bonita. Eu vou deixar, inclusive, aqui também algumas imagens que eu peguei no Pinterest, mostrando para você, além dos projetos que eu fiz, esses que não são de minha autoria, mas que são de soluções bonitas que se encontrou para esse corredor de servidão. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que você não desista do seu terreno de fundo, ele tem o seu valor e a gente consegue achar boas alternativas para ele. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!